E amanhã tem Argentina e Colômbia, final da Copa América 2024. Quem dera se fosse Brasil e Argentina pra fazer aquela revanche que nós perdimos no Maracanãe. Mas vai ser um grande jogo, né? Ramos Rodrigues, Messi, debate esportivo, analisa esse grande duelo aí sul-americano. Créditos ao troca de passos do Sport TV e vamos para o vídeo. Impressionante, cara. É gigantesco, não tem... Quem quer diminuir isso, eu acho que é... Assim, a gente tá vendo... Ele fica com outro tipo de competitividade, e a gente tá vendo uma Copa América e ele tem momentos importantes, mas são momentos e são mais esparsos do que em outros tempos. E assim, a gente se divide entre desfrutar esses momentos e ao mesmo tempo pensar que a gente tá vivendo uma contagem regressiva. Acho que é impossível se livrar desses dois sentimentos que convivem a cada vez que o Messi entra em campo numa grande competição. A gente tentar absorver ao máximo os lampejos de Messi e de genialidade que ele tem e pensar ao mesmo tempo que pode ser uma das últimas vezes que a gente tá assistindo. Isso é melancólico, deve ser, até pra ele. Porque ele vai conseguir ser gênio, ser Messi, em algum momento, ou em alguns momentos, mesmo que seja menos momentos durante um jogo. Só que também passa na cabeça dele isso aí, poxa, o Vitor tá acabando essa trajetória, né? Tá no fim com a seleção, tá no fim da minha carreira. Por mais que no fim da carreira a gente já esteja cansado... Talvez hoje só ele desfrute mais do que em outros momentos. Sim, sim. Porque não tem mais a pressão de ganhar alguma coisa, de entregar um título. Perfeito. Você lembra a final da última Copa América, no Maracanã? Ele, pra mim, jogou mal aquele jogo. A gente não ganhou da gente 1x0. Ele tava pesado, cara. Aquela coisa de não ganhar nada. E a reação dos companheiros com o apito final, todos correndo pra ele. Sim, sim. E como aquele jogo tira um caminhão das costas dos vizinhos. O último jogo que a Argentina perdeu, valendo taça ou jogo eliminatório, foi a semifinal da Copa América de 19, lá no Mineirão. Brasil. De lá pra cá, todo jogo eliminatório ou valendo taça, eles passaram. O time criou uma casca, cara. Criou. Até quando não joga bem, eles estão passando. Mas esse time, até antes de ganhar a Copa América, você pode ver quantas finais realmente o Messi acabou fazendo e eles chegaram nas finais por causa do Messi, principalmente. Não era um time organizado, não era o melhor, não jogava o melhor. E eles chegaram, mesmo perdendo a maior parte delas. E eu acho que eles poderiam ser um pouco mais gratos à seleção brasileira, né? Porque, né, a gente deu uma ressuscitada boa neles, né, depois dessa Copa América aí, cara. Cara, eles criaram uma casca muito forte. Impressionante. O que eu tenho uma curiosidade de ver é, eu acho que o jogo de amanhã, ele marca uma volta da Argentina a um jogo de... Tudo bem, o jogo com o Equador, ele testou um pouco a Argentina e a Argentina não foi bem. Não foi um grande jogo nas quartas. Mas é talvez o jogo de maior exigência que a Argentina vai ter em nível competitivo, de fato, desde a Copa. Porque a Argentina, ela se permitiu quase como que passar as últimas semanas ilustrando a taça da Copa do Mundo para que nada focasse nela e nada arranhasse, escolhendo a dedo dos seus adversários. Embora já ter vencido o Brasil no Maracanã. Mas não jogou bem. Não jogou bem. Não jogou bem. Perdeu para o Uruguai. Voltando à questão da casca. Até quando não jogam bem, eles estão ganhando jogos. E teve a derrota para o Uruguai, num outro jogo de exigência alta. Então, tem muita curiosidade de ver como vai ser apertar o botão. Agora, competição em alto nível, uma final de campeonato, para ver como o time vai reagir. Contra um time que chega jogando mais, né? A Colômbia pegou adversários mais duros, na minha opinião. Estava no grupo do Brasil. Olha, olha aqui. Desde a Copa do Mundo, fora as eliminatórias em que ela não pôde escolher, os adversários foram Panamá, Curaçal, Austrália, Indonésia, El Salvador, Costa Rica, Equador, Guatemala. Só turismo, né? Foram os adversários que a Argentina... Turismo de luxo. Isso tudo realmente é para festejar. Isso aí é uma maravilha. Agora, quanto ao time, tenho dúvidas. Eu acho que me surpreenderia se entrasse o Lautaro, apesar dos gols que ele fez no torneio. Partindo da premissa que jogam Messi e Di Maria... Último jogo do Di Maria com a seleção. E há mais um motivo para acreditar que ele comece. Eu, com os dois, eu não acredito... Eu me surpreenderia se viesse o Lautaro, porque eu acho que isso tira uma capacidade de pressão da Argentina ao adversário, que é importante. Hoje o Messi já não é um jogador que vai pressionar. Já não foi em muitos momentos da carreira e não seria agora. O Di Maria, se já se faz ele correr um pedaço menor de campo também pela etapa dele na carreira. E o Julian Alvarez, o que ele dá em termos de entrega sem bola, ele compensa muito a presença desses dois jogadores. E é um jogo que a Argentina vai precisar ter um homem que dificulte essa saída de bola da Colômbia, porque é o centro do campo onde a Colômbia junta jogadores com muita frequência no campo. E é incrível como o Scaloni administra isso. Claro que ter dois centroavantes é ótimo do nível do Lautaro e do Julian Alvarez, mas às vezes cria problema também. E ele administra muito bem, cara. Às vezes joga o Lautaro, às vezes joga o Julian Alvarez, que foi o titular que ganhou posição na Copa. Não é sempre que você consegue lidar de um jeito simples com dois jogadores desse nível em clubes na Europa e o cara lida muito bem com isso. Você vê, cara, ele lida muito bem junto com ele o Samuel e o Aymar. E junto desses três tem o Messi. O Messi fala algo ali, não tem ninguém que vai choramingar algo, então tem esse suporte desse gênio que eles acabam ajudando eles a respeitarem. Se a gente for pegar o que o Lautaro, como números, fez na Copa do Mundo e tal, ultimamente na seleção não eram tão bons. Nessa Copa América, que ele está marcando mais gols, se for ver... Porque a temporada de clubes dele é muito boa, superior a do Julian Alvarez. Sempre foi, né? Mas na seleção ele nunca, acho que, representou também o que ele faz lá na Inter de Milão. E o Julian Alvarez, ele dá essa possibilidade de jogar também um pouco mais aberto, de criar algum outro tipo de jogada que não seja apenas como um 9 ou um segundo atacante ali nesse sentido. E aí a entrada do Julian, ele também, o atleta, o Lautaro, acabou entendendo bem e tirou proveito dos momentos que ele jogava. Porque às vezes não tem como a Argentina não ter duas, três chances de gols num jogo tendo um Messi. Então parece que eles sabem disso tudo, né? Então isso, lógico, tem competência da comissão técnica, que você vê, né? Passou por toda aquela tribulação. Era muito mais fácil não ter o treinador que hoje aí está, por tudo que aconteceu. Só que ninguém queria pegar a Argentina naquele momento que a gente já discutiu. E ao mesmo tempo hoje ele realmente parece um gênio ali com esses caras, né? Ele virou realmente um... O primeiro trabalho da vida dele e o cara se tornou o grande treinador de seleções do mundo. O campeão do mundo, o campeão da finalíssima, decisão de Copa América. O primeiro trabalho, ele era auxiliar do Sampaoli, né? Isso. Ele era o terceiro auxiliar do Jorge Sampaoli na Copa de 2018. E do outro lado, bom, primeiro assim, de Maria. A gente tem que falar um pouquinho, né? Se despede um jogador histórico da Argentina. Histórico, né? Não há dúvidas sobre isso. E do outro lado, um time que, pô, eu gostei muito de ver a Colômbia jogar na Copa América. O time que eu mais gostei de ver jogar foi a Colômbia na competição. Também. Tanto por estilo, quanto por ver um time que se aproximava muito para trocar passe, que conseguiu trazer para a gente os momentos que o Ramos proporcionou no campeonato. Acho que, no todo, o melhor futebol. Acho que a Colômbia sente um pouco a falta... Pode parecer um exagero, pode parecer um jogador um tanto periférico, quando a gente fala em termos do nome, mas acho que a ausência do Muñoz lateral-direito é importante. É um jogador que dava muito peso pelo lado direito. Se o Luiz Dias, por vezes, dá pelo lado esquerdo, mas muitas vezes como um segundo atacante atacando a área também, mas o Muñoz dava peso pelo lado direito, é ver como vai ser com o área, se vai ser menos presença do lateral. E, a partir daí, também ver se a Colômbia vai repetir a surpresa que ela aprontou para o Uruguai no jogo da semifinal. O Uruguai se preparou para a mesma Colômbia de todos os jogos anteriores, com o losango no meio, três volantes, o James à frente, dois atacantes, e ela apareceu com o Arias no lugar de um meia pela esquerda como um ponta pela direita no 4-2-3-1. Ver se com a ausência do Muñoz entre ela e do Arias vai ser mais um motivo para ter o Arias pelo lado direito. E, para mim, a grande dúvida é como a Argentina vai solucionar a marcação do Rames, né? Que o Uruguai fez uma marcação individual, primeiro com o Gart, quando percebeu a mudança tática da Colômbia foi o Bentancur para seguir o Rames o campo inteiro. O Scaloni não costuma usar a marcação individual. Em tese, o Enzo Fernandes vai ser o jogador que vai bater mais com ele. Acho que esse é um duelo interessantíssimo do jogo de amanhã. E que competição faz o Richard Rios, hein? Espetacular. Um dos melhores jogadores, assim, depou pela Argentina e Richard Rios pela Colômbia tem jogado demais. Você pode ver que eu estou louco para ver esse confronto. Tomara que não fique cada um de um lado, né? Cada um do lado direito. Podia jogar os dois, é que confronto é que ele embate o jogo inteiro, né? Aí é isso, hein? Mas no Palmeiras, você vê o Richard Rios, ele já tinha tomado conta da função, né? Ele passou a jogar muito mais. E está vivendo realmente a melhor condição dele. E é, ele é um exemplo dessa Colômbia, né? Com força física, disposição, mas com qualidade também. Eu estou achando curioso, pelo que ele está jogando na Copa América, que o nome dele não esteja sendo ventilado nessa janela para deixar o futebol brasileiro. Porque a competição que ele faz é de um nível muito alto. Muito alto. Ele tem perfil realmente para grandes ligas. E como eu acho que o Arias tem. O Arias é um jogador que você vê jogar no Fluminense e você fica se perguntando o que faltou para que ele chamasse a atenção dessas grandes ligas. Amanhã, nove e meia da noite, domingo, tem decisão da Copa América. Argentina contra a Colômbia, contra os cafeteiros. Vamos ver quem vai levar essa. Estamos torcendo para a Colômbia, né? A Argentina já ganhou 15 Copa Américas e o Brasil nove. Então, se eles ganharem mais uma, vai ficar mais longe de nós. Vamos torcer para a Colômbia. Deixa seu joinha, seu like e até o próximo vídeo.